antes, não é? E era um padre. E ao contrário, há homens e mulheres, há homens ateus que têm reações tão tranquilas nesse momento, que aceitam isso com tanta tranquilidade, que eu diria que não existe uma regra. A religião para alguns ajuda muito, para outros não ajuda nada. A falta de religião para alguns atrapalha, faz sofrer mais, para outros não modifica nada. As reações são muito individuais, não consigo ver um padrão. Com relação à fé, à cura pela fé, eu não gosto desse tema. Eu não gosto desse tema, especialmente quando se fala de doenças que são incuráveis. Eu nunca vi, em trinta e tantos anos de vida, situações que nós sabemos na medicina que não tem nenhuma possibilidade de solução, alguém que, através da fé, fez esses tumores que estavam disseminados pelo corpo desaparecerem. Eu nunca tive o privilégio de ver isso. O que eu não gosto nesse tipo de colocação? Eu não gosto desse tipo de colocação porque aí as pessoas que acreditam que, através da fé, é possível resolver esses problemas, quando não conseguem resolvê-los, acha que elas têm pouca fé e que, por isso, elas são culpadas de não conseguir resolver aquele problema que elas têm. É a mesma coisa do que essas teorias, esse psicologismo que andou na moda durante muito tempo, de atribuir ao câncer causas psicológicas. De dizer, não, mas fulano é muito tenso, é muito deprimido, fulano é muito complicada, por isso que ela teve esse câncer de mama. É horrível isso. Primeiro porque não há nenhuma demonstração que, através de mecanismos puramente psicológicos, a gente consiga deter o avanço de uma doença maligna. Não há qualquer demonstração na literatura. Se não há qualquer demonstração na literatura, é um palpite, é um chute. Você diz, ah, eu acho que... Bom, você acha, mas isso nunca ficou demonstrado. E aí você atira no doente a culpa da doença. A sociedade e a medicina fizeram isso sempre. Os que sofriam de lepra eram os ímpios, aqueles que não acreditavam em Deus, eram pessoas de pouca fé. Hoje nós sabemos que é um bacilo que provoca a lepra. Os que tinham tuberculose no início do século passado eram devassos, tinham uma vida desregrada. Que vida desregrada dá para levar em 1900? Cidades brasileiras. É um bacilo que provoca. A AIDS era daqueles promíscuos. Eu cansei de ver senhoras de 50 anos infectadas pelo marido. Não é promiscuidade, é o vírus que passa. Nós sempre atiramos nessa lixeira comum da psicologia, do psicologismo, essas explicações, a culpa de doenças para as quais nós não conhecemos as explicações. Eu acho que isso não pode ser feito com o câncer. Não há nenhuma demonstração que através de mecanismos psicológicos nós consigamos ativar os genes do crescimento que levam ao aparecimento de um tumor maligno e nem também ativar os genes supressores que brecam o crescimento desse tumor às custas de mecanismos puramente psicológicos. Agora, é lógico que as pessoas que têm fé, que acreditam, que têm força de vida mesmo, essas pessoas lidam melhor com a doença, essas pessoas se dedicam mais ao tratamento e isso sim pode fazer diferença. Mas você parar num lugar, ficar parado e aquela metástase no meio do seu cérebro ir diminuindo porque você é uma pessoa de muita fé, tenha muito obrigado. Obrigado, vamos ao próximo evento. Muito obrigado.